Superação é ultrapassar os seus próprios limites. Você já ultrapassou os seus limites? Superar é acreditar no seu querer e no seu poder. Não fique focado em suas fraquezas ou defeitos. Pense nas forças e oportunidades que tem e saiba usá-las da melhor maneira possível. O seu pior adversário é você mesmo, pois se se deixar abater por pensamentos negativos, nunca será capaz de atrair coisas positivas para sua vida. A superação exige paciência, resistência, força de espírito e persistência. Não se deixe abater por pequenos insucessos e frustrações. O bom da vida é que quando menos se espera, nós nos superamos. Basta não parar de tentar. Encare suas limitações como obstáculos a serem ultrapassados e não como barreiras que forçam você a parar. Só quem já passou por tempestades é que precisa aprender a superar. Mas quem passa por provações na vida não deve pensar nisso como um sofrimento vão. A dor traz ensinamentos e sabedoria que outra forma não se adquiria. É como diz a expressão, mar calmo nunca faz bom marinheiro. Por isso, quando a vida desafiar você, não abaixe a cabeça. Não desista. Olhe para dentro de si e busque forças para lutar e superar. Não há nada melhor do que sentir que é capaz de ultrapassar os seus próprios limites e se sentir um vencedor, mesmo que a vida lhe dê poucas armas para enfrentar as batalhas. Reflita sobre isso. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri